Sou Juliana, conhecida também como Mulher Maravilha. Eu decidi sair da minha terra natal, a terra das Amazonas, para proteger todas as mulheres do mundo que sofrem com essa sociedade machista. O que você disse? Calma, eu só te elogiei. Você chama isso de elogio? Mas eu te chamei de bonita. Por que está reagindo assim? Nenhuma mulher gosta que depravados como você façam esse tipo de cantada com elas na rua. Eu não sabia. Pois você vai lembrar. Vai lembrar que a Mulher Maravilha lhe ensinou algo novo hoje. Caraca, velho. Com mais de bruto. Bicho, eu não vou fazer mais, não. Eu não quero mais riscar, não. O que foi, querida? Meu namorado. Terminou comigo e disse que ia sair por aí dizendo que eu era uma gera. E que eu era rodada. Não se preocupe, viu? A gente fica com essas lágrimas. Me diga como ele é, para onde ele foi e que eu resolvi isso agora. Aí, macho, ó. Dei amor, dei carinho, namorando por dois anos, ela foi lá e me traiu. Isso, é sério, bicho. É, mas não sai por baixo, não. Peguei e disse, é, pois eu vou dizer para todo mundo que tu é rodada. Eu estou até com o celular aqui, eu vou daqui para fazer os stories. Ó, rodada, aquela lá, dá o arroba dela aqui. Não, enquanto eu estiver viva. Deixa aí, vai aí, mano. Olha aí, que piteuzinho. Quem é tu? Sou a princesa Juliana, filha da rainha das Amazonas. Mais conhecida como Mulher Maravilha. Mas rapaz, velho, dá certo o nome. Não é uma mulher dessa? É uma maravilha mesmo, viu? Meu dever como princesa é proteger mulheres de homens como você, que difamam garotas inocentes. Mas peraí, Rafael acabou de dizer que foi a mulher dele que botou o chifre nele. E foi. Isso é o que veremos. Somente a verdade sairá daqueles presos perante a corda da verdade. Diga o que aconteceu. Eu traí ela primeiro, tratei ela mal esse tempo todo, e quando eu vi um amigo dela abraçar ela, eu não gostei. Aí eu inventei essa história toda para ser o bozão. Acaba safado. Não te parece que tu não, macho. Eu também sou broxa, coleciono figurinha da Tinkerbell, e quando ninguém está vendo eu tiro uma leca do nariz. Valeu, meu pai. Você nunca mais vai tratar uma mulher assim. Se não, eu quebro todos os dentes da sua boca. Tá bom. Eu também não gosto de escovar os dentes, eu roubo o wi-fi do vizinho, e às vezes eu esqueço de dar descarga. Mas tu é um safado, um sem futuro. Então é você a tua mulher maravilha? E quem é você? Eu sou macho man, e sou um pai de família de bons costumes. E o que você está fazendo é errado, porque lugar de mulher é na cozinha, lavando prato e fazendo comida para o marido. Um machista. Um machista safado. Que machista o quê? Eu só estou aqui para falar o que é certo. E o certo é você procurar um macho para se aquietar. Você vai engolir suas palavras, seu nojento. Eu, macho man, como homem bom cidadão brasileiro, tenho minha arma. O quê? Eu vou te levar para a cadeia, por ter atirado em uma mulher. Que história é essa, seu machista? Minha senhora, a vaga de emprego é só para homens, porque é para descarregar os sacos de cimento do caminhão. Que absurdo! Temos que ter direitos iguais. Mude já essa vaga de emprego e abra para mulheres também, ou então quebra sua coluna. Tá bom, senhora, desculpa. Enquanto eu existir, nenhuma mulher indefesa sofrerá nas mãos da sociedade machista. Gostou do vídeo? Saiba que no canal Supervespa tem vários vídeos de heróis. Como Batman no Brasil Superman no Brasil Super Choque no Brasil E vários outros. E não se esqueça De deixar o like Se não é inscrito, se inscreva Ative o sininho e compartilhe Um machista Safado, né? Fio, fio, fio Vem até aqui, o fim de aqui Fio, fio Fio